Olá a todos, sejam bem-vindos ao Boletim Informativo Sintra-se Informado. O Presidente da Junta de Freguesia de Alguerão e Martins, Manuel do Cabo, apela a todos os interessados que participem nos debates, apresentem ideias e propostas, junto aos técnicos do PDM, para a elevação da qualidade de vida da freguesia. No passado dia 16 de Fevereiro, o atleta do suporte do União Sintrense, Orlando Silva, venceu a prova aberta de Duatlo da Amora, alcançando a vitória entre 168 classificados, com 12 segundos de vantagem. A Junta de Freguesia de Montabrão promove mais uma iniciativa dedicada a todos os fotógrafos e amantes da arte de fotografar, com a 4ª edição do Fotografar o Montabrão, Tempos de Mudança. Esta iniciativa insere-se nas comemorações do Ano Europeu dos Cidadãos 2013 e pretende que todos os participantes captem momentos, lugares, emoções, paisagens ou rostos que expressem, de alguma forma, os tempos de mudança de um mundo em permanente mutação. As fotografias serão expostas no Espaço Físico da Junta de Freguesia de Montabrão, no site em www.jf-montabrão.pt e na página Montabrão no Facebook, de 4 a 15 de Março de 2013. A entrega de prémios e diplomas de participação será realizada no dia 15 de Março, de 6ª-feira, pelas 18h30. Os participantes deverão ser maiores de 16 anos e terão que remeter as suas fotografias até dia 27 de Fevereiro, através do e-mail a ação-psicossocial-jf-montabrão.pt ou diretamente na sede da Espeta de Freguesia. A DINAMO, a Associação de Dinamização Sociocultural, deu início a um ciclo de workshops gratuitos, em parceria com o Banco Local de Voluntários de Cintra. Vamos Aperfeiçoar o Português? É um ciclo de workshops para todas as idades, para quem quer aperfeiçoar o seu nível de conversação em português. Os workshops decorrem no Espaço do Que Cidade, todas as quintas-feiras, entre as 18h e 19h30. Para mais informações, entre em contato através do e-mail algumas fontes da Vila de Cintra estão a sofrer agressões no que respeita ao tratamento da pedra. A corrosão não está a ser provocada pelo desgaste natural da passagem de água, mas com a lavagem e desinfecção que têm sido realizada. A escolha do método e do produto de limpeza terá conduzido à corrosão galopante, que se pode constatar nas fontes da Volta do Luz, da Sabuga e das Rátedas, em frente ao Museu do Luz. Não é a erosão, mas a corrosão que está a provocar este desgaste. Esta situação foi verificada e denunciada pelo arquiteto Pedro Pignatelli e alerta para a necessidade urgente de uma averiguação para salvaguardar este patrimônio. A Câmara Municipal de Cintra aprovou na passada quarta-feira a decisão de fusão das empresas municipais debaixo de grande contestação de mais de 300 trabalhadores, que, apesar das garantias de manutenção dos seus postos de trabalho, temem por um futuro despedimento. No próximo dia 28 de Fevereiro, pelas 21h, a Junta de Freguesia de Maçamá proporciona uma sessão de esclarecimento relativamente às alterações do Plano Diretor Municipal de Cintra, que se encontra em consulta pública. A sessão será realizada no Centro Lúdico de Maçamá e a entrada é livre. Os Más Cintra informam que as localidades da Ribeira de Cintra, Galamares, Quinta Grande, Nora, Vinagre e São Sebastião passarão a ser abastecidas diretamente pelo Reservatório da Várzea de Cintra, que vai entrar em funcionamento durante o presente mês de Fevereiro. Os Más Cintras estão convictos que a entrada e funcionamento do novo sistema apresenta melhorias significativas para a regularização das pressões nas várias zonas anteriormente servidas pelo Reservatório de Palmela, evitando danos nas canalizações e nos próprios equipamentos domésticos e ainda criando uma reserva de água significativa naquela área geográfica. Este foi o Boletim Informativo desta semana. Voltamos para a semana com mais notícias e mais informações sempre sobre Cintra.